A reportagem do Liberdade News está neste momento aqui. Nós vamos conversar com uma senhora. Ela é acusada de um homicídio lá na cidade de Itabatá. Mas nós vamos conversar com ela para ouvir de direito o que aconteceu. Seu nome completo, senhora? Maria Aparecida Monteiro Aplenário. Maria Aparecida Monteiro Aplenário. A senhora tem um apelido por nome Cidinha. Isso. Cidinha. O que aconteceu Cidinha naquela noite? Naquela noite eu estava em casa com meus dois filhos. Deitado. Aí embaixo de umas oito horas da noite eu atendi um telefonema, que era da minha sobrinha. Aí disse que ela estava passando mal no mar. Eu levantei naquela minha roupa de dormir e vesti essa aqui enquanto eu estou aqui. E fui lá ver se era verdade. Quando eu cheguei ela estava dançando. Lá mais um ano. Estava minha irmã. Estava o marido da minha irmã. E estava o homem que disse que era o pai do filho dela. E a dona do bar. Aí quando eu olhei, eu voltei para trás. Ela falou assim, uma tia, a senhora vai voltar. Ela falou assim, não, eu vou embora para casa. Ela disse, não, fica mais um pouco. Eu falei, não, eu vou embora para casa. Quando eu falei, eu vou embora para casa. Eu pedi fazer xixi. Tudo bem. Aí o rapaz que disse que é o pai do filho dela, me deu o banheiro para me fazer xixi. Que é a casa onde ele mora. É do lado do bar. Aí eu entrei para fazer xixi e fui direto. Ele me levou na porta do banheiro. Me deixou lá e veio embora. Voltou para trás. Quando eu cheguei na porta, na porta já chegando na rua, que é a porta da rua, fica de frente à rua. Para chegar no barzinho. Eu subi, ele me deu um muro. E começaram a gritar, falando que tinham matado o filho dele, que não sei o que. Eu falei assim, que filho, pelo amor de Deus, que eu não vi. Aí estava dizendo que estava no sofá e ficou a mulher gritando lá de fora. A mulher, a mãe do menino, gritando, 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 que eu tinha matado esse bebê. Essa mãe do menino é sua sobrinha, né? Isso, é minha sobrinha. Aí eu falei assim, moço, como é que eu vou matar um filho? Se eu tenho filho, como é que eu vou matar um filho dos outros? Pelo amor de Deus, eu não estou sabendo de nada. Aí, eles entraram lá para dentro. Quando eu entrou lá para dentro, ela já saiu com um bebê assim, pretinho. Ele aclariu, saiu com um bebezinho pretinho, todo molhadinho. Lá diz ela assim, que estava numa caixa d'água. E eu fui no banheiro, por ser de caixa, estava pulando. Ô, Cidinha, você bebeu antes de chegar até aquele local? Não. A senhora não bebeu? Eu não tenho vício de bebida. A senhora não bebe, não tem vício nenhum de bebida? Nada. Não bebeu. E aí, o bebê, ele não estava lá no local. Por que a senhora não ajudou a procurar o bebê? Eu não ajudei, porque quando eu cheguei na porta, esse me bateu, ele me bateu, o pai do bebezinho me bateu, eu caí no chão. Eu sei a defesa, com a moleta na mão, eu tinha como levantar para poder ficar ali caçando. Aí ele veio, pisou em cima da minha moleta, minha moleta está quebrada aí. Pisou em cima da minha moleta, eu não consigo levantar. Quando eu já ia levantando, ele tomou e me dava o outro soco de novo. Aí eu peguei para trás, foi a hora que ele deva aquecer, tudo entrou lá para a infancar. Ela põe o bebê aí trouxa e ficaram, pega o bebê daqui, outro pega, outro pega, outro pega, outro pega. A tremora é de novo, mas a militação, mais de meia hora já ali dentro daquele lugar. Eles levaram, quando, muito, mais uns 20 minutos procurando o bebê. E não encontraram o bebê. E a senhora também não ajudou a procurar. Eu não ajudei, porque eu estava no chão. Caída no chão. Eu, quando eu abaixo, não consigo levantar. Eu, deitada, no chão, tinha como levantar. O pai desse bebê é seu ex? Seu o quê? Seu ex? Meu ex? Mas marido, sim. É ex-marido da irmã. É ex-marido da sua irmã? Isso. Isso. Então, a senhora afirma definitivamente que não tomou bebida nenhuma. Não bebi bebida nenhuma, você diz. E não bebo também, graças a Deus. E a senhora também diz que não pegou no bebê. Não peguei no bebê, eu não tomo nada do bebê. Quando eu cheguei, eu não vi esse tal de bebê. Nem vi ele no barco. E nem quando eu entrei para fazer xixi, eu não vi esse bebê. Na hora que eu entrei, eu não vi. E nem na hora que eu saí, eu não vi. Essa desavência que teve com o senhor, como é que foi? Conta aí para a gente. Ó, eu não sei. Porque quando eu cheguei aqui na delegacia, que teve uma amiga dela que me ligou, falando que esses dois já tinham discutido em casa, que descobriu que o filho não era dele. Aí eles começaram a discutir. Aí eu não sei o que aconteceu. Se foi ele que afogou esse bebê ou se foi ela. E jogaram a culpa em ninguém, sem mais sementes, sem o bebê. Eu já ajudei ela muito quando ela saiu do hospital. Eu ajudei ela bastante. Ela tem uma amiga aqui em Teixeira. Essa amiga dela alugou a casa para ela lá em Postamata. Eu ajudei ela em tudo que eu podia ajudar. A senhora afirma que naquela noite a senhora queria ficar com o senhor? Eu não. Jamais. Eu não tenho nada a ver com ele. A senhora não teve nenhum tipo de relacionamento com ele? Não. É tanto que quando eu cheguei no bar, eu estava lá no bar. A senhora não queria ficar com ele? Não, eu nunca tive nada com ele, não. Graças a Deus, não que ele mexeu comigo, não vou mexer com ele. E talvez a senhora não fez nenhum pedido naquela noite de ficar com ele? Não. Eu tenho um esposo. A criança morreu e a senhora está sendo aqui acusada de um homicídio. O que a senhora pensa daqui para adiante? É o que eu penso para Deus me ajudar para me sair daqui, né? Uma pessoa me ajudar para me sair daqui porque eu tenho meus dois filhos pequenos. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Para ser um para Deus e ver o que ele faz comigo. Uma coisa que eu penso, meus parentes veem me ouvindo, vem trazer uma roupa para mim também, porque eu estou sem roupa aqui na delegacia. Então, eu só peço a Deus é isso, para me ajudar para me sair daqui o máximo possível para eu poder sair daqui.